Hoje, dia 10 de novembro, na CDL, o deputado estadual Júnior Araújo, a deputada estadual Doutora Paula, o prefeito de Cajazeiras Paraíba, José Aldemir e alguns prefeitos da região estiveram presente para oficializar a público a aliança em prol de Cajazeiras. Veja seguir a fala desses já citados. TV Sertão, estou aqui com a deputada Doutora Paula. E Doutora Paula, a importância dessa união no dia de hoje? Olha, é uma união pensando em Cajazeiras. É isso que nós queremos, é isso que nossa luta, é esse o nosso trabalho. Por quê? O que nós queremos? Não é o interesse de Júnior Araújo, não é o interesse de Doutora Paula, nem de Zé Aldemir, nem de Ana Emília. Aqui é o interesse Cajazeiras, pensando em Cajazeiras, que nós estamos juntos e vamos fazer o melhor, cada vez mais, melhor na saúde, melhor na educação, melhor na infraestrutura, melhor na luta contra a violência que existe. Nós sabemos da violência que está existindo cada vez mais contra as mulheres, contra o feminicídio, contra a misoginia, o homem do campo, o desemprego, a fome, as desigualdades sociais, as injustiças sociais. Esse é o nosso, nós não temos interesse econômico. O nosso interesse é trabalhar pelo bem-estar das pessoas. É esse o nosso objetivo. É o objetivo de Paulo, é o objetivo de Júnior, é o objetivo de Zé Aldemir e de Ana Emília. Vamos juntos e nós vamos fazer, cada vez mais, um sertão melhor, uma Cajazeira melhor, economicamente e mais interessante para o povo. A gente também não poderia deixar de falar com ele, que é o articulador e o causador de tudo isso. Zé, hoje a gente vê aqui uma unificação dos grupos, quer dizer, quem ganha com isso, Cajazeiras, qual a importância, Zé? E a sua avaliação hoje dessa grande festa, que até prefeito da região esteve presente. Cumprimentar você, meu amigo, e saudar todos os telespectadores, dizendo a nossa alegria, da nossa satisfação e do entusiasmo que teve manifestado pelos nossos amigos durante essa solenidade, podemos dizer assim, que oficializou a celebração dessa unidade, dessa conciliação, minha pessoalmente, Paula, deputada estadual e Júnior Araújo, deputado estadual. Essa questão começou exatamente através deles dois. Os dois colegas do Parlamento Estadual começaram a conversar, discutiram e tiveram um entendimento, eles dois, de que o melhor caminho era celebrar essa unidade para fortalecer as ações políticas administrativas pelo bem do povo de Cajazeiras. Paulo, Paulo me trouxe a solicitação e eu recebi de bom grado a Júnior Araújo na minha casa, juntamente com o Paulo e a Anemília, e conversamos de forma tranquila, de forma respeitosa, procurando fazer essa conversa dentro do critério de seriedade, de honestidade, externando tudo aquilo que a gente tinha como sentimento. E achamos que era o melhor caminho para Cajazeiras. Nós não pensamos nem em Zé Odemir, nem em Paulo, nem em Júnior, nem na Anemília. Pensamos em Cajazeiras. Esse foi o objetivo dessa unidade que acabamos de celebrar, de ser lá definitivamente. Dialogada. E aí, diante desse instante, nós fizemos esse diálogo, vínhamos conversando através eu e da deputada Paula, e de maneira desprendida, de maneira muito simples, de maneira humilde, sem qualquer tratativa de cunho financeiro, de cunho pessoal. Não colocamos aqui interesses individuais, colocamos interesses coletivos da nossa cidade, e é justamente isso o que ocorre. A cidade de Cajazeiras hoje presencia o reencontro desses dois grupos, que tem um histórico de vitórias, mas, sobretudo, de muito trabalho na cidade. Se você fazer um raciocínio, se você fazer uma análise, você vai ver que as grandes obras que existem hoje na cidade de Cajazeiras, todas elas foram executadas ou pelo grupo do prefeito Zé Aldemir, ou pelo grupo do ex-prefeito Carlos Antônio, ao qual eu faço parte, incluindo a ex-prefeita Denise, nosso saudoso doutor Epitácio Leito Rulim, o ex-prefeito Zerinho. Então, esse era um grupo só, diante de tantos parceiros, ao longo de toda essa jornada, com o apoio sempre dos nossos parceiros, a nível estadual, o governador João, os nossos deputados federais, com o mandato da deputada Paula, com o mandato do deputado Júnior Araújo, eu acho que tem muito a ganhar. Se nós produzimos, se nós conseguimos ações, investimentos para a cidade de maneira dividida, imagine agora o que poderemos fazer de maneira juntos. Então, eu acho que isso é o que nos une, é o compromisso, é o amor, é o compromisso com essa cidade de saber que juntos teremos mais força para pleitear mais investimentos e mais obras aos nossos parceiros. Aqui não foi, aqui, uma decisão, Elias, tomada dentro de uma sala de quatro paredes ou de um quarto. Nós fizemos dispensado o Zé Odemir e Paula dialogando com os seus parceiros políticos de Cajazeiras, deputado Júnior Araújo da mesma forma, dialogando com os nossos parceiros, e entendemos que isso era o que a população de Cajazeiras desejava. Ninguém tem tempo a perder com brigas, com picuinhas, com coerelas, com questões miúdas. Nós temos que unir as nossas forças, unir aquilo que a população paraibana nos deu, que são dois mandatos de deputado estadual, representado por mim e pela deputada Paula, representado pelo prefeito Zé Odemir, prefeito de uma das cidades mais importantes do estado da Paraíba, cidade este, que nós temos o nosso compromisso por ser a nossa terra-mãe. Então, acho que é isso que nos une, é o compromisso, o amor e a certeza do trabalho e das conquistas que estarão por vir.